A Príncipe A Príncipe Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida E é então que amigos nos oferecem leito Entra-se cansado e sai-se refeito Luta-se por tudo que se leva a peito Bebe-se e come se alguém nos diz bom proveito E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Depois vem cansaços e o corpo fraqueja Olha-se para dentro e já pouco se o beija Pede-se o descanso por curto que seja Apagam-se dúvidas no mar de cerveja E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida E é fim de uma escolha faz-se um desafio Enfrenta-se a vida de fio a pavio Navega-se sem mar, sem vela ou navio Bebe-se a coragem até de um copo vazio E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida E entre tanto tempo Fiz cinza da brasa Outra maré cheia virá da maré vasa Nasce um novo dia e no braço outra asa Brinda-se aos amores com o vinho da casa Vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Vem-nos à memória uma frase batida Vem-nos à memória uma frase batida Vem-nos à memória uma frase batida Vem-nos à memória uma frase batida